Oi, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o porquê do Roblox tá demorando tanto tempo pra ativar os servidores oficialmente aqui no Brasil. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, rapaziada, não é novidade pra ninguém que o Roblox tá toda hora ligando e desligando os servidores do Brasil. Liga e desliga, liga e desliga. Parece aquelas crianças que ficam mexendo no interruptor. Que desgraça! Por que eu tô vindo aqui pra gravar esse vídeo? Porque vira e mexe, rapaziada, eu navegando lá pelo YouTube e aparece algum vídeo de um maluquinho, tipo, youtuber aí, falando, tipo, o servidor BR explodiu, não vai ter mais servidor brasileiro. Você tá falando sério? Obviamente, tô dando aqui uma notícia muito exagerada, porém, geralmente é mais ou menos isso que aparece pra mim. Aparece que, ah, notícia ruim, servidor brasileiro não vai ter mais, não sei o quê. E você fica doido e fala, pô, não vai ter mais servidor brasileiro? Que desgrama é essa? Aí você entra no vídeo, não é nada disso. É só o cara ali indo lá falar, não, rapaziada, o servidor desligou. Aí a gente não sabe se vai religar, não sei o quê. Tipo, é o cara enrolando, entende? Obviamente, não é tirando o mérito dos caras que fazem esse tipo de vídeo, porém, acaba confundindo um pouco o pessoal que vai mais pela informação, né? É verdade. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra poder tá explicando pra vocês, se Deus quiser, de uma vez por todas, por que do servidor BR tá demorando tanto tempo pra ser adicionado? Por que tá demorando tanto tempo de teste? Já, creio que já faz mais ou menos quase um mês, se não um mês, que eles estão testando. Por que tá demorando tanto pra ele ser adicionado? Bom, rapaziada, infelizmente, a gente ainda não tem um pronunciamento oficial do Roblox. E pra ser bem sincero, eu acho que nem é necessário, até porque, convenhamos, rapaziada, eles estão fazendo o serviço deles lá, estão fazendo os testes e tudo mais, e eles não vão ficar atualizando toda hora o que eles estão fazendo, né? Até porque isso daí seria redundante e chato pra cacete. É, realmente. Então, como a gente não tem um pronunciamento oficial do Roblox, o que resta pra gente é deduzir, com base nas informações que a gente já tem, do por que tá demorando tanto tempo pra esse servidor brasileiro vir à tona logo. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Bom, rapaziada, tem três motivos principais pro Roblox tá demorando tanto tempo, porque, pra ser bem sincero, esse tempo de um mês não é tanto tempo, vocês já já vão entender. Mas, bom, tem três motivos principais pro Roblox tá demorando esse tempo. Primeiro, a gente tem que lembrar, rapaziada, que a América Latina é a segunda maior comunidade de Roblox do mundo. Porra! Somente atrás dos Estados Unidos e o Canadá. Obviamente, rapaziada, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é onde o Roblox nasceu, basicamente. Segundo, o servidor do Roblox não é do Roblox. Como assim? Não entendi. É da AWS. De forma resumida aqui, basicamente, a AWS é uma empresa de hospedagem. Ela presta outros tipos de serviço, mas, em priori, é uma empresa de hospedagem de servidores. Hospedagem dessas paradas de jogo, etc. E, terceiro, eles estão prometendo esse servidor desde 2021. A MR, mas o que essas coisas têm a ver com o servidor do Roblox? Burro! Incompetente! Bom, isso daí, na realidade, é até muito simples, cara. O Roblox, por enquanto, ele tá adicionando um ponto de servidor, que fica em São Paulo, aqui no Brasil, obviamente. Não me diga! E a gente tem que lembrar, pessoal, que esse servidor, ele não é pro Brasil, em específico. Obviamente, ajuda bem mais nós, brasileiros. Porém, esse servidor, ele é pra América Latina toda. Meu Deus do céu! Ou seja, argentinos jogam no servidor de São Paulo. Pessoal do Chile jogam no servidor de São Paulo. Pessoal da Bolívia, de Venezuela. E vai indo, entende? É muita gente, é muita gente concentrada em tão poucos servidores. Olha aí como é que é o mapa de servidor dos Estados Unidos. Muito servidor espalhado, cara. Muito mais servidor do que aqui no Brasil, que só tem um ponto de servidor. Lá nos Estados Unidos, tem servidor em praticamente todos os estados. Obviamente, tô forçando pra caramba, mas tem muito servidor. E condensando todos os players da América Latina nesse ponto de São Paulo, rapaziada, fica um custo operacional bem grande. A gente tem que lembrar também que o Roblox, ele é uma das plataformas de jogos, se não a plataforma de jogos online com mais players simultâneos, rapaziada, do mundo. É muito jogador. Muito. Pra vocês terem noção, rapaziada, o Roblox, ele já chegou a bater a marca de 10 milhões de jogadores simultâneos. E vocês têm que lembrar também que não é igual uma Steam da vida. Obviamente, a Steam provavelmente tem bem mais jogadores simultâneos. Porém, a gente tem que lembrar que os jogos da Steam tem como você jogar offline, né? Obviamente, não todos, mas alguns, grande parte, tem como você jogar offline. Porém, o Roblox, ele é uma empresa de jogos totalmente online. É impossível você jogar offline, entende? Então, por isso que é realmente bastante custo, bastante coisa. E essa quantidade massiva de jogadores acaba complicando as coisas quando o servidor não é do próprio Roblox. E sim, terceirizado. O servidor é da AWS, não é do Roblox. É óbvio, a AWS é uma empresa de hospedagem absurda. Porém, a gente tem que lembrar que mesmo que os caras sejam os top da galáxia no que fazem, como é uma empresa terceirizada, a comunicação não é a mesma coisa, entende? A comunicação interna do Roblox com a AWS não é a mesma coisa que fosse só o servidor do Roblox. Então, eles têm que passar a informação. Ah, pô, vamos resolver alguma coisa em específico. Faz uma reunião. Aí, até marcar reunião pra poder resolver. Então, cara, é muito complicado. É muita burocracia lá dentro. Obviamente, não é dando razão pro Roblox. O Roblox, convenhamos que tem muita coisa que ele faz que, mano, tipo, pelo tamanho da empresa, ela não deveria ter tantos problemas com isso, né? Convenhamos, cara, porque o Roblox é uma empresa gigantesca. Mas é aquela coisa, rapaziada, a gente tem que lembrar que eles estão prometendo esses servidores desde 2021, há muito tempo atrás. Não é porque eles estão começando a fazer teste agora que eles vão agilizar o passo, não, tá? Ah, droga! Eles começaram a fazer os testes agora, beleza, estamos fazendo teste e tudo mais. Porém, rapaziada, olha só o tempo que demorou pra eles adicionarem testes de servidores aqui no Brasil. Ou seja, mano, o que resta pra gente é ter paciência, cara. Tenha paciência, espera. Quando for realmente oficializado, pode ficar tranquilo que eu vou trazer um videozinho aqui no canal falando, pô, rapaziada, o servidor BR realmente foi oficializado. Eu tiro as notícias do Roblox relacionadas ao servidor de uma página lá no Blue Sky chamado RTC, em português. E, mano, essa página, se você quiser mesmo ver, o link vai estar aí embaixo. Ela é uma página que fica postando as notícias do Roblox, tipo, mudanças e tudo mais. E, mano, se a notícia não saiu nessa página, pode ter certeza que a fonte dela é meio duvidosa, entende? Porque qualquer notícia que tem de mudança aparece lá naquela página. Então, rapaziada, você pode ter certeza. E quando não aparecer alguma notícia falando, Roblox, agora o servidor é oficial, não desliga mais. Mas, mano, tá tranquilo que eu vou estar trazendo um video aqui no canal. Mas, se vocês não quiserem depender de mim trazer um video aqui no canal, é só vocês ficarem de olho nessa página, entende? Eles não pagaram nada. Eu só tô falando o óbvio aqui, entende? Mas é importante a gente ter paciência, rapaziada. Ter pressa, ficar preocupado. Ai, meu Deus, será que vão desligar? Não vai mudar absolutamente nada. O que resta pra gente é esperar. Simples assim. Paciência, calma e vai indo, mano. Vai indo. Já tá tantos anos aí sem servidor BR. Ficar mais alguns meses aí, se tudo der certo, tomara que seja alguns meses, não anos, mas, bom, ficar mais alguns meses sem servidor BR não vai matar ninguém. Mas, bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse video aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desses servidores BRs. Vão realmente adicionar servidor a Vera mesmo, nesse ano ainda, antes do final do ano, antes do Natal? Deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo, beleza? Tamo junto, brigadão e bom. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho